Música Uma infestação de escorpiões está colocando em risco a saúde dos moradores de Taubaté. A orientação em caso de picada é procurar imediatamente o pronto-socorro municipal. Todo cuidado é pouco. Bom, nós agora conversamos com a Daniela Bittencourt, ela que é veterinária do Centro de Controle de Animais Sinantrópicos de Taubaté e vai nos explicar porque constantemente a cidade de Taubaté, os moradores sofrem com os surtos desse temido animal conhecido como escorpião. Oi Daniela, fala pra gente, o que está acontecendo? Existe uma época propícia para que eles se reproduzam, para que apareça cada vez mais esse tipo de praga? O escorpião, ele costuma aparecer o ano inteiro. Nós podemos ter reprodução dele ao longo de todo o ano. Nas épocas mais quentes, pela maior oferta de alimentos, a gente costuma ter maior número de reclamações, de denúncias a respeito de escorpiões. Tá, então, como que os moradores devem proceder? Já que nessas épocas mais quentes aparecem, por consequência, a barata. A barata é o principal alimento do escorpião. Como que os moradores, então, devem proceder? Exatamente. A barata, por ser o principal alimento do escorpião, uma das medidas para evitar a proliferação dele seria eliminar as baratas. Então, é importante, sempre que você tiver lixo, alimento, deixar o alimento sempre bem fechado, o lixo eliminar, jogar fora sempre no dia certo, quando o caminhão for passar. Enquanto o caminhão não passar, deixar em recipientes fechados, em latões fechados. Até a ração animal, evitar deixar exposta. Você servir aquela ração para o animal se alimentar e depois recolher o que ele não comer, as sobras. Isso tudo vai ajudar a evitar não só a barata, como outros animais. Dessa forma, também ajuda a evitar os escorpiões. E outra coisa importante é manter a tubulação de esgoto, as caixas de gordura e todo o encanamento por onde passa o esgoto do imóvel, livre de baratas. Ok. Mas você também comentou a respeito de entulhos. Situações como essas aqui, olha. A pessoa está com a casa em construção, como que ela deve proceder? Porque é uma situação que não tem como evitar. Como que pode proceder para que seja evitada essa proliferação? Exatamente. O escorpião, ele gosta de se abrigar em locais onde ele se sinta protegido. O entulho é um deles, material de construção é outro. Então, sempre que você tiver algum material armazenado, é importante tomar muito cuidado ao manusear. Sempre colocar luvas, luvas de raspa, luva grossa, para evitar uma picada durante a manipulação desse material. E sempre que for possível, trocar a posição do lugar. Por exemplo, no caso deste tijolo, ele está armazenado nesse local. Se ele não for utilizado imediatamente, precisar guardar por mais tempo, ir trocando o local de armazenagem, sempre com muito cuidado. Nisso daí, se você encontrar algum escorpião, já pode eliminar. E entulho, qualquer material lenha, esses resíduos mesmo que possam estar jogados no quintal, no entorno do imóvel, tem que ser eliminados o quanto antes, para evitar que sejam abrigos. Qual o maior bairro que tem, o bairro que tem maior incidência atualmente em Taubaté, no caso de Escorpião? No caso do ano de 2016, o bairro onde a gente teve mais reclamações foi o Parque Três Marias, na região mais ao norte de Taubaté. Mas por que temos a impressão de que uns bairros têm uma incidência maior que a outra? Tem a ver com as condições geográficas encontradas naquele local e com as condições de sanidade mesmo. Bairros onde tem mais terrenos com lixo, com entulho, com tubulação de esgotos antiga, sem manutenção, é mais comum encontrar. E também bairros onde está tendo muita obra, porque geralmente nas obras é onde a gente acaba encontrando mais abrigos para esses escorpiões. Muito obrigada. Essa foi a conversa com Daniela Bittencourt, ela que é a veterinária do Centro de Controle de Animais Sinantrópicos de Taubaté, que vê a Renin para o repórter setorial. O teste de Zika passa a ter cobertura obrigatória por planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, os planos de saúde vão ter que pagar as despesas com os três testes feitos para diagnosticar o vírus da Zika. O mais caro custa R$ 1.600. Para saber de maneira mais rápida se uma pessoa tem o vírus Zika, a Fundação Bahia Farma lançou o primeiro teste rápido para a identificação da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O teste, lançado nesta terça-feira em Salvador, mostra em apenas 20 minutos se a pessoa tem ou não o vírus. Até então, os exames poderiam levar semanas para apresentar resultados. O teste vai ser fabricado na Bahia, mas pretende atender a uma demanda nacional do Ministério da Saúde. A previsão é de que 500 mil exames sejam produzidos por mês. A preocupação com o Zika é porque ele pode causar microcefalia em bebês se a mãe for infectada pelo vírus quando estiver grávida. Nesta quarta-feira, foi divulgado um novo boletim epidemiológico e já são 1.489 casos de microcefalia no Brasil e 223 deles tiveram a relação confirmada com o Zika vírus. Você fica agora com a segunda parte da entrevista sobre o rombo nas contas públicas, apresentada pelo advogado e jornalista José Carlos Cataldi. O professor Edson Trajano, economista da Unital, está conversando conosco sobre a situação difícil que o Brasil tem, o desafio para tirar o país do caos em que se encontra. Eu acho que, mais uma vez, o corinho do brasileiro vai ser chamado a colaborar, professor. Mas nós vínhamos falando aí das controvérsias do país. O senhor falava de uma enfermeira do Senado e uma enfermeira de Guaratinguetá. Um concurso com salários totalmente dispares, embora o objetivo da atuação seja a mesma. E eu até aventei aqui o cabineiro do Senado, que outro dia saiu no jornal, sujeito com os acúmulos e as cascatas, ganha mais do que a presidente da República. Nesse caso específico, o edital como salário inicial. Para contratar uma enfermeira no Senado, salário de R$ 25 mil. E para contratar uma enfermeira no Serviço Público Municipal de Guaratinguetá, R$ 900. Os dois enfermeiros têm o mesmo objetivo que atender a população brasileira, que vai usufruir, ou seja, vai receber o salário da contribuição de todos os contribuintes brasileiros. Se o objetivo é atender a população brasileira, nós precisamos ter uma isonomia salarial nas esferas governamentais e entre os poderes da República. Não é porque o Senado tem dinheiro demais cobrando do nosso, desse dinheiro, que ele vai pagar um salário muito mais elevado do que o salário de mercado. E não é porque a população de Guaratinguetá, atendida por esse enfermeiro, é uma população pobre, que esse profissional tem que receber um salário muito abaixo do mercado. O problema deve ser o QI, né? Isso. Porque lá no Senado, geralmente, esses cargos são ocupados por alguém que tenha, assim, um pedigree maior, uma proximidade com o político, uma amizade com alguém que tenha poder, né? Porque nesses concursos também são meio cabulosos. É, mas principalmente, eu vejo aí, é, esse enfermeiro do Senado vai atender também os senadores, enquanto o enfermeiro de Guaratinguetá vai atender a população pobre da periferia. Se o senador quer um trabalho diferenciado, ele paga um plano privado, como nós aqui fora do governo fazemos. Se eu quero um plus a mais na área de saúde, o que eu faço? Eu faço um plano privado saúde. E é necessário que nós tenhamos uma saúde padrão para toda a população e aqueles que querem um diferencial que paguem algo a mais. Isso tem que valer também para os senadores da República, que têm um salário de 30 mil reais. Para salvar essa pátria, meus amigos, eu não sei se o professor tem alguma solução, mas eu acho que está muito difícil, né? Porque são sempre os mesmos. As pessoas que estão sendo colocadas aí como salvadoras, também não têm de onde tirar. Então, nós estamos num processo político extremamente grave. E do outro lado, nós temos também uma outra figura, que é o grande conselheiro do Temer hoje, que é o Romero Jucá. Quem é esse sujeito? Também está lá. Primeiro, foi líder do governo até o ano passado, no Senado. Ou seja, é uma questão ética. Se ele fez parte do governo, agora está tentando trabalhar para derrubar esse governo. Era líder do governo no Senado. Além disso, ele foi o relator do orçamento federal de 2015 e 2016, melhor, de 2016. Como relator do orçamento, cinco minutos antes de fechar a discussão do orçamento, ele encaminhou uma emenda aumentando em três vezes o valor do fundo partidário. E o partido mais beneficiado por esse fundo partidário foi o partido dele, o PMDB. E aí, agora, quer pousar de bom gosto que o governo gastou mais do que deveria. Por isso, nós temos um aumento no déficit público. Ele tem que ter a coerência mínima de dizer que ele também foi o grande responsável pelo aumento das despesas públicas. Primeiro que ele foi o relator do orçamento, aquele que aprova ou faz um encaminhamento para aprovação ou não do orçamento, fez uma emenda aumentando em três vezes o fundo partidário. Será que a prioridade para o país, nesse momento de crise, é aumentar o dinheiro dos partidos políticos ou aumentar as despesas com saúde, com educação, com financiamento da educação como um todo? E salvar a indústria, né? Sobretudo para nós aqui, a indústria metalúrgica, que é realmente a base do Vale do Paraíba. Exatamente. Fazer um investimento no setor produtivo para que nós possamos ter uma recuperação do emprego. Agora, o dinheiro para o fundo partidário vai criar emprego, sim, para a manutenção dos partidos políticos. Eu acho que é importante os partidos políticos no Brasil, numa democracia. Mas não seria o momento atual para aumentar esse fundo partidário, principalmente com a manutenção da possibilidade de doação privada para os fundos partidários. Ou seja, nós precisamos, então, discutir o financiamento público das campanhas. Aí era uma outra história. E não foi isso que foi feito. Então, ou seja, Romero Jucar, Cunha e Renan são os principais auxiliares do Michel Temer. Tirar um picareta para colocar uma outra quadrilha, também não vamos chegar a lugar algum nesse país. Bom, CPMF é um imposto cruel, como o senhor falou. E eu tenho a impressão, se não me falha a memória, que ele foi criado para ser um imposto único, quando foi lançado. E passou a ser mais um, como a gente está habituado a ver aqui essa situação no Brasil. Eu acho que está na hora dessas pessoas tentarem trazer algo de novo, renovar, arejar. Porque o povo brasileiro está cansado de ser chamado na hora da verdade para pagar a conta sozinho, depois de alguns desmandos que são praticados nessa nação. Obrigado, professor Trajano. Obrigado, professor. O professor volta mais vezes, claro, para trazer mais esclarecimentos para nós a respeito da economia brasileira. E no próximo bloco, você confere aqui no Repórter Setorial. Língua portuguesa e libras possuem diferenças que dificultam a inclusão dos surdos. Fique com a gente. Voltamos já. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmica. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.